Ele nasceu pra música, aos 4 anos de idade, iniciou seus estudos no piano Hoje já tem uma trajetória longa, já tocou com Ed Mota, com Al Jarrô, com Emílio Santiago, Gilberto Gil, Marcos Nimi Hister É uma honra e olha, a T-Jazz Music começando aí galera, não vamos perder tempo não, valeu! O que é isso? 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 me falou desde os quatro anos, né? Comecei a trabalhar aos 13. Primeira vez que eu ganhei um dinheirinho tocando foi aos 13. Nunca parei, nunca fiz outra coisa. Cara, que legal. Eu sou músico. Que bacana, que bacana. Uma história rica pra caramba. Fez muita coisa, né? Fiz e continuo fazendo, graças a Deus. Poxa, que legal, cara. Que bacana. Continuo fazendo. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tocou aqui uma música, uma composição, acho que nova a sua. É, é uma das mais recentes. Acho que é a mais recente. Uma das mais recentes. E, assim, uma composição linda, linda. Fátima e... Qual o nome? Fátima e Guarabu. Guarabu. Fátima e Guarabu. Fala um pouquinho dessa composição, dessa música. Fala como é que surgiu isso aí. Nossa, a composição é o seguinte. O Guarabu é um amigo. Jorge Guarabu, um grande amigo. É uma testemunha do que acontece no cenário musical do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Ele participa de quase tudo, de música, da música que eu gosto, da música que eu participo, ou das que eu vou assistir. E ele foi o primeiro que eu conheci. Um belo dia, conversando, ele falou, pô, eu tô vendo que você tem feito bastante música, tá num período criativo. Ele ficou meu amigo, né? Era da plateia, ficou meu amigo. Você tá num período bastante criativo, fazendo música pra lá, fazendo música pro teu filho, fazendo música pra não sei o que, pra não sei o que lá. Pô, eu quero ver o dia que você vai fazer a música pra mim. Aí eu achei ele meio ousado, né? Falei, pô, cara me pedindo música. Que história é essa? Achei ele meio ousado, mas pô, fiquei legal. Fiquei com aquela história guardada. Aí quando eu conheci a Fátima, porque a Fátima é o Guarabu de saias, né? A Fátima é igual a ele. Ainda com o adendo das filmagens ao vivo, das fotografias, registrando tudo o que acontece na cena musical do Rio de Janeiro. A Fátima, inclusive, ela aparece em vários lugares ao mesmo tempo. É um negócio impressionante. Caramba! Ela aparece, ninguém consegue explicar. Ela faz três, quatro shows na mesma noite, né? E vai transmitindo, vai fotografando e tal. E aí isso me inspirou. Aí sim, falei, vou fazer uma música pros dois. Porque isso é muito importante pra gente que toca, né? A gente tá tocando. E a gente vê que tem fãs de verdade. Pessoas que gostam de música mesmo. E que vão lá e... Pô, aí eu resolvi fazer. Um dia, Fátima e Guarabu, isso veio na minha cabeça. Essa melodia. Olha só! Aí pronto, aí daí saiu essa música inteira. Nós fizemos aqui uma versão instrumental, mas ela tem uma letra, então. Ela tem a letra. Ela tem a letra nunca foi gravada. Eu já fiz alguns shows, essa música, e até me ousei, assim, a cantar, a canter. A letra é sua também. A letra é minha também. Conta a história dessas pessoas que estão aí, inacreditavelmente, se desdobrando em cinco, quatro, cinco, pra ir a todos os shows. Que legal, cara. E registrando tudo. Cara, eu fiquei impressionado, assim, com a riqueza da música, né? Foi muito legal. Porque quando você me mandou a partitura dela, e eu cheguei no ensaio pra preparar com o pessoal pra ensaio, eu falei, gente, a gente tá aqui, mas eu nunca ouvi, eu não tenho áudio da música, não tinha mais referência. Vamos tocar pra ver como é que vai soar. E a gente começou a tocar, eu falei, cara, como é que pode aqui? Riqueza, ficou muito bacana. E aí, quando a gente chegou aqui, porque nós ensaiamos, você não tava no ensaio antes, mas a gente pensou o seguinte, ele vai tá tocando o acordeon ainda. E aí o Marquinho até comentou aqui comigo, cara, era difícil, no ensaio a gente fez a música, mas quando entra o acordeon, já abre um leque de possibilidades, né? E a música já enriquece muito a música, a sonoridade. O som do acordeon. O som, né? Pô, ficou muito legal. Acho que a soma com o saxofone ficou bonito, né? Ficou lindo, ficou lindo. Eu, inclusive, teve um momento ali ouvindo a música que me parecia até um som de voz humana. Acho que a dobra do acordeon com o piano e guitarra e piano elétrico junto, acordeon, saxofone, eu acho que em algum momento ali eu parecia que tinha alguém cantando a música. Pô, muito legal. Tá de parabéns. Música linda. Legal, obrigado. Muito obrigado. Legal aqui, ó. Eu gosto de ver a partitura. Tem gente que diz que eu gosto de partitura. Eu tô aqui, ó. Tá tudo aí. Pô, muito legal. Muito bom. Valeu, Marinho. Pra gente encerrar, Marquinho, eu queria te perguntar o seguinte. Como que você... Você que tem essa trajetória na MPB tocando com grandes nomes, já desde muito cedo, como você falou, você começou com quatro e aos treze começou a trabalhar, né? Então, você acompanhou muita coisa, a vertente musical brasileira, muitas épocas diferentes. É. Como que você vê a MPB hoje? A música popular brasileira hoje? E qual a contribuição que você acha que nós músicos, produtores, arranjadores, compositores, qual a contribuição que a gente pode dar pra música no sentido de melhorar, no sentido de fomentar mais? Cara, eu acho que ela tá bem. Assim, tem gente que discorda de mim, acha que tá ruim, eu vejo muita gente reclamando, mas eu acho que tá bem, até porque a gente pode procurar melhor a música que a gente gosta, né? A gente hoje tem mais chance de procurar. Como procurar o seu programa, por exemplo, né? Com essa coisa da era digital, com a internet, a gente procura as coisas que a gente gosta. Então, eu tenho descoberto muitas coisas que eu não conhecia, tanto de música atual, quanto de música que foi feita no passado e que eu desconhecia. Legal, legal. Então, eu acho que a gente tá numa fase boa graças a essa possibilidade de compartilhamento e de programas como os seus, de outros amigos que fazem. E como você falou, eu já tive um programa. É, do Nel Faria. E, por exemplo, lugares pra se tocar. Isso é muito importante, que tenham mais lugares pra se tocar. Sim. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi falar que o Canecão ia voltar a ter shows lá. Eu ouvi, eu ouvi também. Vamos ver, não sei. Agora, se ia acontecer, que bom, né? Ter mais lugares pra gente tocar. É, a gente como músico, a gente tem essa contribuição, essa importância, né? De você fomentar boa música, de você abrir espaço, de você, pô, vamos reunir. Porque, às vezes, a gente pensa muito na questão da música apenas como uma questão mercadológica e tudo. Mas aí, se a gente não tomar cuidado, a gente perde um pouco o prazer de tocar. Isso. De tirar o som, né? Então, pô, vamos ali, vamos tirar o som, vamos reunir. Claro, pô. A turma tem uma música nova aqui, vamos ver como é que vai soar todo mundo. Então, isso é bacana. Eu achei muito legal, parabéns pela iniciativa, achei ótimo. Conheci músicos que eu não conhecia e fizemos um som da pesada, ótimo. Toquei uma música inédita. Muito legal. Que vocês tenham aí uma vida longa aí com esse programa. Tá certo. Obrigado, meu brother. Valeu, Anjo. Valeu. Obrigado a vocês. Gente, eu comecei aqui com o Marcos Nimerister, essa fera tocando acordeão aqui e muito boa música, uma composição lindíssima que ele trouxe aqui pra gente, pra presentear a gente e presentear você também que nos assiste. Beleza? Um abraço, gente. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. A T Jazz Music e o seu programa de música instrumental no YouTube. Um abraço. Valeu. Valeu. Marcos Nimerich... 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 Olha, eu acho que eu vou do Marcos, tá? A T Jazz Music... Nimerich... Nimerich... Então, eu vou do Marcos. Pode fechar aí. Marcos Nimerich... Marcos... Marcos Nimerich... Marcos Nimerich... Marcos Nimerich... Eu sabia que eu ia travar nisso. Marcos Nimerich... 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 Legenda por Sônia Ruberti